Vai meter que tu é careca, o alimentador. Cara, se ele tá aí desse lado da mesa é porque ele é calvo, mano. Ah, é? Acho que deve ser, mano. Ele tem calvície, mano. Manda aí, manda aí aqui a mãozinha assim, a creana. Deixa eu ver. Não, a creana tá cabeludão. Fala aí, Ot, qual foi? Deixa eu ver o cabelinho. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Tu é maluco, cara? Caraca, cara. Essa é a melhor participação do Watch na história da internet.